O primeiro trailer de The Acolyte, a mais nova série de Star Wars do Disney Plus, acabou de ser lançado. Sendo assim, vem comigo pra nossa análise do trailer de Star Wars The Acolyte, para desvendar todos os segredos, referências e easter eggs desse trailer. E se você nem tava sabendo dessa série ou quer entender mais sobre a trama e onde ela se encaixa na linha do tempo de Star Wars, vem comigo. Bom, primeiro eu vou passar o trailer aqui inteiro, já que eu também não assisti e eu tô louco pra ver. Então depois a gente vai rever, pausando e comentando todos os detalhes. Ai meu Deus. Um monte de angling. Uh! Life. Balance. Eu vejo fogo. Fogo! Alguém está matando os Jedi. Isso não faz sentido. O que aconteceu? Eu senti a escuridão. Virado. A frase do poster. Aniseia. Isso é sobre poder. E quem é permitido usar ela? O que é isso? Nossa! Nossa, da hora. Caramba, quantos sabres de luz? Quantos sabres de luz? Ó, legal, hein? Legal, a gente vai ter dois episódios, então, de estreia no dia 4 de junho. Um mês exato depois do dia de Star Wars, que é o 4 de maio. Caraca, tem muita coisa pra gente comentar, hein, gente? Bom, galera, e antes da gente continuar, eu só queria dar um recado muito importante pra você. Ó, tá rolando o mês do consumidor na Insider. Se você não conhece a Insider, o que você tá fazendo, cara? Ó, a Insider é uma marca de roupas tecnológicas, funcionais e sustentáveis. Eu tô aqui com a Tech T-shirt deles, que é anti-odor, é antibactericida, se molda o seu corpo e, mais importante, nessa onda de calor que tá rolando, ela regula a temperatura, então você vai ficar fresquinho e bonitão, né? Porque ela é linda demais. Então aproveita aí, porque a gente tá com um cupom de 15% de desconto lá no site da Insider, mas essa oferta é válida apenas até o final desse mês. Então não vacila, corre pro site da Insider, tô deixando o link aqui, e bora voltar pro trailer. Tá. Então a gente tem aqui um monte de younglings, né, que tão nos seus primeiros treinamentos ali, antes de se tornarem padawan. É, que a gente vê muito isso também na época das prequels. Lembrando que aqui, o período, na linha do tempo de Decolite, vai se passar algumas décadas antes da trilogia prequel. Ou seja, é o fim da Alta República, que é aquele momento onde os Jedi estavam no seu auge, e agora eles estão começando o seu declínio, que vai chegar na era da trilogia prequel, onde a gente vê que os Jedi realmente já estão desgastados e mais presos a toda essa politicagem do Senado. A gente tem aqui o personagem Sol, que é vivido pelo protagonista do Round 6, né, que pelo visto vai ser um Mestre Jedi. Ele tem os trajes de um Mestre Jedi da era da Alta República, né, todo dourado, com branco. Mais pra frente, a gente consegue até ver também uma outra Mestre Jedi, que parece muito a Vernestra, né, ela tem a pele verde. Vamos ver, daqui a pouquinho eu paro pra gente ver novamente. E aqui ele pergunta, né, o que eles conseguem ver na Força? Lembrando que nessa época os Jedi estavam muito conectados com a Força, e a gente vê isso desde cedo aqui com os Younglings também. Aqui, então, provavelmente é o templo Jedi de Coruscant, pelo arranha-céus lá fora, né, parece muito com as visões que a gente viu da Ordem 66 em The Mandalorian, quando o Keleron Beck salva o Grogo. E aqui a gente tem essa personagem misteriosa que tem tudo pra ser a Acólita, né, a personagem principal da série aqui, toda encapuzada, com uma máscara cobrindo o rosto, uns trajes meio roxos, que deve ser o personagem da Amanda Steinberg. A gente tem aqui, pra variar, uma cantina, né, um bar, o pessoal comendo aí, alguns alienígenas diferentes. E aqui a menininha fala que tá vendo fogo, ou seja, ela tá vendo esse lado sombrio levantando, né, essa ascensão de algo sombrio dentro da luz. E ali atrás a gente vê uma figura, né, de uma Mestra Jedi com a pele verde, que pode muito ser a Vernestra Arô, que é uma personagem da Alta República, e ela tem um sabre de luz roxo que vira um chicote, né, o laser do sabre de luz se torna ali um chicote maleável. Então é uma personagem muito legal da Alta República. Eu não posso te confirmar se é ela mesmo, porque a gente não teve nenhum tipo de confirmação aqui no trailer. Mas pra mim, pelo visual, parece muito ela. E aqui a gente tem a personagem da Trinity, né, da Carrie Ann Moss, que se eu não me engano o nome dela é Indara. E aqui a gente vê que ela também é sensitiva à força, provavelmente uma Mestra Jedi, e ela sai na mão com essa acólita misteriosa, só usando a força, né, suas habilidades de combate corpo a corpo, e a força não usando o sabre de luz. Isso é uma coisa muito interessante pra gente se atentar aqui. Porque como o próprio Obi-Wan Kenobi já disse pro Luke lá atrás, né, na trilogia clássica, o sabre de luz, ele só deve ser usado em última instância, como uma forma de autodefesa. E mesmo sendo atacada com alguma espécie de adaga e também combate corpo a corpo, ela escolhe não usar o seu sabre de luz e usa da força e do combate corpo a corpo pra remediar essa situação. Então isso denota que ela é uma Mestre Jedi pura, clássica da Alta República, onde os Jedi realmente estavam em seu auge. E isso é demonstrado aqui por essa escolha da personagem. E também é uma inspiração muito de filme de samurai, filme de luta marcial, né, que a gente viu muito em Matrix, que é uma coisa que a Carrie Ann Moss sabe fazer. Foi um dos pedidos até do Jon Favreau pra Leslie Hedlund, que é a showrunner da série, dela realmente se inspirar em toda essa parte do cinema oriental, das artes marciais, dos samurais, que sempre foi uma grande inspiração pro Star Wars do George Lucas. Então, pra continuar nessa toada, que é basicamente a identidade que Star Wars já tem, então, consolidada. Ok, aqui eles estão falando que tem algum ser, algum indivíduo aí matando o Jedi por aí. Então, isso é outra coisa muito massa que a gente vai ter nessa série. Pelo visto, vai ter uma série de assassinatos de Jedi, uma série de crimes hediondos, e a gente vai ter essa investigação. Então, todo esse clima de suspense policial, de investigação, de thriller psicológico vai estar presente na série. Isso é uma coisa que eu gosto demais, e é uma coisa que a gente queria ver em Star Wars, que é diferentes tipos de gêneros sendo retratados em Star Wars. Então, Endor deu pra gente uma coisa mais de espionagem, intrigas políticas. Agora, The Acolite vai trazer essa parte de suspense, até um pouquinho de terror, de investigação. Então, eu acho muito interessante que agora a gente possa finalmente ter diferentes gêneros sendo trabalhados dentro do escopo de Star Wars. Star Wars sempre foi muito fantasia, épico espacial, space opera, mas cabe a gente usar gêneros dentro da franquia, e eu tô gostando disso aqui. A gente vê que esse grupo de Jedi vão investigar nesse planeta florestal, e vai ser onde o pau vai quebrar, pelo visto. A gente já vê aqui também um Wookiee Jedi, que não é o Buriaga, a Gaburi, da Alta República, é um novo Jedi Wookiee, mas ele é vivido pelo Jonas, eu vi do Chewbacca na trilogia sequel, e ele retorna aqui pro papel de mais um Wookiee. E eu gostei bastante do visual, tá bem parrudo, bem ameaçador. Aqui, né, novamente o personagem Park Jong-Hae, e fazendo um truque, um truque mental também, que é uma coisa clássica dos Jedi. Aqui tá com uma cara de ser algum planeta parecido com Nabu, assim, eu acho que é um planeta novo, mas muito bonito a locação. Aqui mostrando que a gente vai ter mais lutas de artes marciais, justamente por tudo aquilo que eu comentei mais cedo, né, o Sabre de Luz, ele é realmente algo especial e algo reservado pra quando não tem mais nenhuma alternativa. Então, se tem oportunidade deles lutarem com as próprias mãos e usando a força, os Jedi vão escolher esse caminho, e pode ser interessante também a gente ver um pouquinho daquilo que a gente viu lá em Ahsoka, né, do Ezra, usando um Kung Fu da Força pra se defender, e isso pode ser algo que a gente explore mais aqui nessa cena. Aqui, novamente, o que eu acho que é a Vernestra Rota é muito parecido aqui. Aqui, né, a gente vê o visual do protagonista ali do Squid Game. Desculpa, gente, eu não vou lembrar o nome dele, eu não sei o nome dele em coreano, mas eu vou falar o cara do Squid Game. Ele está com um visual diferente, ou seja, isso aqui pode ser uma época, um flashback, né, que ele está com o cabelo mais curto. A própria Carrie Ann Moss também, eles estão com trajes mais humildes de Jedi, assim, talvez na sua época de cavaleiros ou de aprendizes, que é um pouco diferente da vestimenta deles mais clara da época em que eles são mestres ali, que eu acho que é o presente. Então, isso aqui pode ser algum tipo de flashback, né, a gente vê também ali o Hulk, e se eu não me engano, esse cara loirinho aqui é o cara lá de Game of Thrones que era o irmão do Joffrey. Eu sei que ele está na série, mas eu não sei se é realmente ele. Enfim, a gente tem esse pequeno pedaço de flashback. Aqui, novamente, aquela luta. E aqui é interessante, né, porque a gente vê a figura misteriosa dessa personagem que me lembrou muito algo da Alta República, onde eles estão tentando retratar diferentes grupos que idolatram a força, grupos que usam da força para se manter, como, por exemplo, o caminho da mão aberta, que é um grupo que, na verdade, quer extinguir a força da galáxia e acredita que ninguém deveria usar. Então, eu acho que a série vai acabar explorando também outros grupos, tanto do lado da luz quanto do lado sombrio, que utilizam da força, saindo um pouco daquela dicotomia de Sith e Jedi. A gente vê aqui que eles vão cair em algum planeta gelado também. E aqui, a personagem fala isso é sobre poder e quem pode utilizá-lo. E o poder, né, é o objetivo número um do Sith, mas não necessariamente apenas deles, né. A gente vê que os Jedi nunca cobiçaram o poder, né, eles são até contra isso, mas existem outros grupos que podem ver na força uma oportunidade perfeita para se valer dessa busca pelo poder. A gente vê aqui Amanda Steinberg olhando para um ser misterioso ali, a gente ainda não sabe se esse é o mestre dela, se ela é realmente o acólito, né, que dá o título à série, então essas aí ainda são suposições que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente vê a personagem da da Daphne King, que é a X-23 lá de Logan, e ela parece ser uma espécie de alienígena também. Eu achei que ela ia ser alguma usuária do lado sombrio, mas pelo visto ela está do lado da luz. E vem aqui, né, o sabre giratório ali, Darth Vader, maravilhoso, já cortando as árvores, mostrando que a gente vai ter bastante ação também com sabres de luz, sendo pego aqui por essa personagem misteriosa, que eu assumo que seja Amanda Steinberg, que é a protagonista da série. E aqui a gente já tem uma luta de sabres de luz na floresta, com diversas cores de sabres de luz, a gente tem amarelo, verde, azul, e isso é uma coisa interessante da gente frisar também. Nessa época, os Sith estavam, entre aspas, extintos há praticamente mil anos, a gente sabe que o retorno do Darth Maul e a luta contra o Qui-Gon e o Obi-Wan foi dada como a primeira luta entre Sith e Jedi em mil anos, então todos os Jedi que tiverem algum tipo de contato com essa acólita ou com algum Sith, provavelmente vai morrer. Vai morrer porque senão eles divulgariam isso e isso seria retratado em Ameaça Fantasma. Então, grande chance aqui desse Sith misterioso, desse acólito, destruir geral aqui nessa cena. E por esse trecho parece que é isso mesmo. E aí a gente tem aqui o anúncio da estreia que vai contar com dois episódios no dia 4 de junho. 4 de junho, então um mês depois do May the 4th. E você vai acompanhar tudo, tudo de Deco Light aqui no canal do Manda. A gente vai ter vídeo todo dia. E é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Tô ansioso demais. Comenta aí o que vocês acharam do trailer e não se esquece de assistir aqui esse vídeo onde eu falo muito das expectativas pra Deco Light e também a nossa playlist sobre os Sith. Beleza? É isso, até mais e This is the way.